E aí galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Luan Gamers, hoje vamos Gerotrux Simulator 2, a gente vai aqui no mapa Eldorado, o mapa totalmente atualizado, o mapa Eldorado 1.31 galera, vamos aqui levar areia, vamos sair aqui de Jacupiranga para Cajati, São Paulo, é, vamos lá então, quem está chegando agora deixa aquele like bacana, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, deixa aquele like bacana para ajudar aí também galera, vamos bater a meta aí, 60 likes, vamos lá galera, vamos ajudar o canal, beleza então, conto com vocês hein, vamos lá então levar areia, Como eu disse para vocês, essa é a série, a nossa série do mapa Eldorado, a versão 1.31, não vem ninguém aqui, não vem ninguém de lá, essa série é vida real galera, vamos respeitar aí os sinais de trânsito, vamos andar tranquilão, Olhando para os dois lados aqui, tranquilo, parando aqui para olhar se vem carro ou não, né, a gente tem que dar aquela olhada para evitar acidentes e vamos lá, partiu. Ontem teve uma live muito bacana, geral participou da live, geral deixou aquele like bacana, muito obrigado a todos, aí galera que está chegando agora, muito obrigado, tamo junto, vambora. Eu vou trazer o mapa EAA também galera, eu ainda não tive tempo de baixar o mapa EAA, mas em breve vou estar trazendo também aí, para a gente poder explorar também aquele mapa, é um mapa muito bacana também de se jogar, né. Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu amigo Darlay, o Darlay galera, ele foi hoje lá na rádio lá, ele levou aquele açaí bacana demais, né, ele falou né, ele falou na live que ia levar o açaí para mim lá na rádio e levou mesmo galera. Então deixa eu mandar um abraço para o Darlay, o Darlay é o cara do açaí, mano, açaí show de bola. Olha o Fusquinha cara, caramba, tem até Fusca. Lembrando a galera que quem quiser baixar esse mapa, o mapa Eldorado, eu vou deixar aí na descrição o site, para vocês aí baixarem, né, a versão grátis, essa aqui é a versão grátis, tá galera. Estou aqui na versão grátis do jogo. Aqui nesse mapa aqui é o costume, né, de andar a 80km, então vamos andar a 80km. Achei assim de ligar aqui, de acionar aqui a caixa de marcha, vambora. Olhar aqui o retrovisor. Tá tranquilo, vamos dar uma olhada na carga galera. Opa, 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 caramba. Calma aí que tem alguma coisa acontecendo ali, cara. É o que, acidente? Ah, é construção galera. Tem construção ali, vamos aqui devagar. Dando aquela olhada aqui. Ah, tá, os caras estão construindo aqui também, ó. Olha aí. Bozinar. Bora, bora galera. Termina logo essa estrada aí, meu. Pô, ontem na live tinha muito buraco, né, mano? Então aí, ó, os caras já estão já arrumando a pista. Os caras estão arrumando a pista, mano. Só foi reclamar na live ontem. Essa aqui é a Scania. Tem a R e a S. Aqui é a S. Essa é a versão mais cara, né, galera? De Scania, né? Quando tem essa multimídia ali, né? GPS. Então pode crer que é a versão mais cara. Depois eu vou pesquisar pra saber o valor real dessa Scania, mano. Vou ver o valor real. Quantos que você acha que deve ser essa Scania aqui? Galera, bota aí nos comentários. Qual o valor que deve ser uma Scania dessa? Eu acho que é aí uns 200 mil, cara. Não deve ser barato uma Scania dessa. De jeito nenhum. Deve ser caro pra dedéu. Um caminhão desse que dá até pra morar dentro, cara. Não dá pra morar. Dá pra morar, pô. Dá pra ultrapassar aqui? Tá, bora. Deixa eu olhar aqui o retrovisor, tranquilo. Aqui tá pedindo o quê? 70 quilômetros. Então vamos a 70. Vamos abaixar aqui a velocidade. 70. Controle de cruzeiro. Calma aí. Deixa eu ver aqui. Uma velocidade aqui, aqui. 70. Tá acionado? Beleza, tá acionado. Tá pedindo 70. A gente anda a 70 quilômetros. Aqui é simulação, mano. O nome já diz, né, galera? Eu no Truque Simulator. Então... Se é simulator, vamos simular. Caraca, eu já ia falar. Olha a Kombi. Quem tá chegando agora? Se inscreva no canal. Vamos ajudar o canal, galera. Deixa aquele likezinho bacana. Compartilha com seus amigos. A meta é 60 likes que eu falei. Foi isso? Tô até esquecido já, mano. Eu acho que nessa estrada aqui, o limite pra esse caminhão aqui é 70, porque os carrinhos tão passando voado, mano. Aqui é 70. Pra mim é 70. Pra eles é mais de 70. Essa é a nossa série Vida Real do mapa Eldorado 1.31. A gente vai aí conhecer as cidades, né? Esse mapa, ele visa muito... Ou visa somente o estado de São Paulo, né? Não é como o mapa EAA, que você pode viajar por outros lugares. Esse aqui é só em São Paulo, mas tá bem feito, galera. O mapa, ele não dá lag, não trava. E essa é a versão grátis. Eu tô usando a versão... Tô usando a versão grátis, né? Tem a versão que é paga também. E tem muito mais cidades. Eu creio eu. Bom, seria bom se o dono do site, né? Do outono, lá do... Desse mapa, me desse a versão... Mas aí também eu já quero demais, né, galera? Aí é sacanagem. Não tem que comprar, mano. Tô querendo demais, já. Mais uma olhada na carga. Vamos dar uma olhada aqui fora. Olha o DAF como é que vem. Aquela olhada panorâmica. Deixa eu ver se não vem nenhum maluco aqui. Ninguém aqui, tá tranquilo? Eu posso descer aqui. Cajati, descoberta, mano. Bem-vindo a Cajati. Olha ali. Olha ali. É um nome bem grande ali, Cajati. Aqui é 40. Beleza. Vamos olhar a cidade. Cajati. Descoberta aí, garoto. Quero olhar daqui. Cara, eu gosto muito desse mapa. É... O que eu gosto desse mapa é o quebra-mola, cara. Passa bem devagarzinho. Opa. Não é aqui, não? Aê, garoto. Cheguei. Galera, eu vou tentar aqui estacionar aqui, mano. Será que eu consigo? Aqui não vai dar pra estacionar de boa. Olha a vergonha, mano. Pra que que eu fui falar isso? Vamos lá. Vamos tentar estacionar aqui, cara. Eu acho que dá sim. Com certeza, dá. Vamos ver se dá para estacionar. Dá, dá. Não, calma aí. Deixa eu... Vamos ver se dá para estacionar aqui, mano. 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 E aí, garoto Eu mereço o like, hein, galera Eu mereço o like Eu não parei, assim, certinho, tá Eu não parei Na moral Mas eu acho que eu mereço o like, hein, né Vamos bater a meta, 60 likes Aí sim, hein Vamos tirar aqui Aí, excelente, mano Olha lá, ganhei bônus Por estacionar o reboque Legal Galera, eu vou ficando por aqui, muito obrigado a vocês que assistiram Deixa o likezinho, mano 60 likes, vamos bater a meta Se inscreva no canal, você que não é inscrito E muito obrigado, galera, tamo junto Valeu, tamo junto aqui No canal do Lua Gamers Valeu, galera